Se eu fosse lá em cima pra derramar você A chuva vem, a chuva vem me dizer Oh chuva, preste atenção Seu povo lá de cima vive na solidão De 2002 pra cá, o que mudou? Qual foi a principal mudança pra vocês? Ele dança, ele curte, ele canta A gente não tinha noção muito do que estava acontecendo Não vou dizer que a gente não tinha muita responsabilidade É o lance de você chegar num projeto, chegar num meio artístico Você já vinha fazendo esse trabalho, mas não com esse lance de lidar com as câmeras De ter que entrar num estúdio e gravar um CD, com esse lance profissional Agora eu queria que cada um falasse, vamos começar assim A Fantine, o que cada um aprendeu com a Fantine? O que que ela trouxe pro grupo? Nossa, ação É? Ela que é a mais ajudada? A Fantine não para Ela é uma fonte de amor, de paz, de paciência, de tolerância, de amizade Terras de samba e pandeiro Brasil E a Karen? Qual a contribuição? O poder do silêncio, que ela traz consciência pra tudo que tá sendo dito Às vezes você tá tagarelando, reclamando da vida Você olha pra Karen e ela tá em silêncio com essa mesma cara A Patrícia A Patrícia A Pati é meio mãezona, assim, também A gente tudo pede pra ela Tudo que tem pra fazer, escrever coisa bonita Ou um doce, ou roupa, tudo a gente pede pra ela Pati, vai empreendada Ela é muito empreendada O que que ajudou? Tudo pode servir pra alguma coisa na vida, né? Você, por exemplo, cantava músicas japonesas? Eu comecei a cantar, sim, porque a minha avó era professora de canto Na época que eu era anônima, o que eu acho que me ajudou bastante foi locução Locução Locução? Locução Eu fiz um curso de locução e comunicação Trabalhei numa rádio lá na minha cidade uns dois anos O que você fez antes, na época de anônima? Quando eu fui pra Taubaté fazer o curso de AdSense Eu percebi que, sendo salva-vidas, sendo professora, sendo trapezista Sendo tudo que eu fui, tudo se transformava em música pra mim Tem muita gente que acha que a banda é uma banda, assim, de armação Que vocês não cantam E como a gente surgiu de um programa de televisão Acho que as pessoas questionaram bastante Mas hoje acho que já passou um pouco O que trouxe a gente aqui foi o nosso talento, foi a nossa voz Não foi? Porque eu era gorda pra caramba quando eu comecei Se fosse imagem, se fosse imagem, putz grito Vocês tem um público infantil muito grande, mas eu to falando de marmanjo Alguns já chegou mais assim? Assim, sim Rapazes que levam uma irmã Minha irmã era louca pra te conhecer Já rolou alguma coisa? Vocês conhecerem um fã e começar um relacionamento? Já, comigo uma vez já Você já? Sim, no comecinho, o Thiago Lembra do Thiago? Ah, lembra Lá da casa Ele levava a irmã dele pra conhecer a gente Pra conhecer a gente Ele era um gatinho, todo sarado A vida é como uma viagem sem destino pra chegar Quando vou partir onde vou chegar Deixa o tempo me mostrar Vou pedir agora uma canja Você Eu só te peço pra não demorar Nem sinto medo de me entregar Se tudo em mim só pede você Eu vou, vou te esperar Pra sempre te amar E nunca mais dizer adeus Eu vou, vou me esquecer Do mundo e você vai Só comigo sempre ficar